de forma errada no começo, veja só. Oi Claudete, meu nome é Carmen e eu estou aqui para dar um depoimento sobre essa doença que me trouxe tanto transtorno e dor. Bom, foi em maio de 2022, final de maio, comecei a sentir uma forte dor aqui nessa região, embaixo do meu ombro. Aí no decorrer do tempo, da semana, essa dor foi aumentando e foi passando aqui debaixo do meu braço e pegando aqui embaixo do meu seio. E começou a ficar muito forte. Aí nós fomos no hospital no domingo, cheguei lá, já fui encaminhada para emergência, porque eu estava com essa dor, chegando lá eles fizeram o eletro e no eletro foi diagnosticado que eu estava com gases. Falei, nossa, mas e tomando, fazendo lá o tratamento que ele falou para gases? Falei, caramba, mas que é isso, né? Que nem tomando essas medicações está melhorando, né? Bom, aí quando foi na terça-feira, até fui na casa da minha irmã e o que mais me estranhou, aí eu levantei aqui a blusa para ela e mostrei uma mancha que já estava aqui, embaixo do meu seio. Eles acham que eu peguei alguma alergia do eletro, né? Porque eles passam gelzinho, eu acho que eu peguei alergia. Voltei para o hospital e a própria enfermeira da triagem me diagnosticou. Ela falou assim, ah, você está com herpes zoster. Falei, meu Deus do céu, fiquei apavorada. Entrei na consulta e a doutora, quando eu levantei a blusa, a doutora falou, você está com herpes zoster, ele explicou. Então o meu foi aqui, daqui, veio para debaixo do meu braço e parou aqui embaixo. Nossa, no caso dela foi difícil e às vezes é difícil porque a pessoa chega com dor, mas a lesão não apareceu. É normal isso, doutora Jameli, a dor vir antes da lesão? Exatamente, pode acontecer a dor e aí até dificulta o diagnóstico. Às vezes são pacientes que já tiveram história de ter tido o herpes zoster, esqueceram, teve lá atrás, de repente aparece só a dor. E aí você também tem que tratar, como o vírus tivesse adormecido. Então pode sim a dor aparecer antes da lesão. Agora, o que está associado ao herpes? Você falou em estresse, porque depois da pandemia, aumentou muito a incidência de herpes. Será que foi isso também? Foi isso, com certeza. Teve até estudos tentando ver se tinha alguma relação com o vírus, não. Mas baixa imunidade, a gente ficou mais trancado em casa, né? Alimentação piorou. Isso baixa imunidade também, né? Com certeza, com certeza. E sempre de máscara, se protegeu mais e ao mesmo tempo teve a imunidade mais. É sempre uma balança difícil, precisava proteger, mas teve algumas coisas. E também, tem muitas pessoas obesas, mas o fato de ser mais cheinho não quer dizer que a sua saúde seja muito forte, né? Eu sou forte. Não. Pelo contrário, a saúde do brasileiro também não anda lá nessas coisas, não. Quem consegue se alimentar direito? E alimentação é um dos pilares para que a gente tenha uma boa saúde. Doutor, o que existe? Porque um tratamento, pelo que me parece, multidisciplinar. O dermatologista acaba sendo envolvido. Quem está sentindo uma dor inexplicável? Ou está com aquelas bolinhas, o que é isso? Parece um cobreiro, catapore, eu já tive. Corre para o médico. Mas que médico? Quem procurar? Isso. O neurologista, o médico da dor, vai para o dermatologista, vai para onde? Perfeito. Como ela deu exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor súbita que nunca teve, tem que ir na emergência, como aconteceu com ela. Porque existe infarto que pode dar uma dor parecida, em faixa, né? Tem outras doenças. Já vai para o pronto-socorro? Já vai para o pronto-socorro. Geralmente, o médico bate o olho e descobre, em especial quando tem vesícula. Para você ter ideia, Claudete, é um diagnóstico clínico, você olhar. Então, pode ser o dermatologista, o neurologista, o médico da dor. Então, é uma doença que não é difícil de diagnosticar, não. É muito comum. Então, a gente bate o olho e já sabe. Quando ela...